e salve salve galera hoje eu vou mostrar para vocês uma lua que a cada 400 anos ela aparece na terra e ela tá meio sangrando né essa lua é cabulosa e ela tá meio vermelhada né é uma lua diferente os japoneses falam que a cada 400 anos ela nasce então hoje tem gente de todo o canto do mundo observando ela quer dizer hoje tem gente na ásia de todos os cantos observando ela né